. 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 Tá tudo certo Vamos andar até a metade da frente Só andar, tá? Preparada? Corridinha agora, tá? Só o horizonte, né? Isso, vamos lá? Um, dois, três e corre, Cleide Corre, corre Tranquilo, relaxa Relaxa meu ombro aqui Relaxa Relaxa Tudo tranquilo, relaxa Relaxa, solta Solta, solta, solta Solta, não, deixa, deixa, não relaxa tranquilo Matina automática Solta Solta Se esconder atrás de mim Sai pro lado, olha pro tempo Isso aqui, ó Isso aqui é um pistinho longe Olha pra trás, solta Solta aqui Solta, olha lá Se esconder atrás de mim Não tem Fica do lado, Cleide Eu passo toda lá Vai tocar lá, vai Toca lá Toca lá Se esconder atrás de mim Você não precisa segurar? Você não precisa segurar? Se esconder atrás de mim vai ficar feio Vamos lá Vamos lá Fica bonita Fica bonita Fica parando bem Uhul Uhul Boa Uhul Foi só nada pra você que teve essa aqui É você mesmo? É Olha lá Fica bonita Uhul Uhul Vai atrás de mim Uhul Beleza Beleza Agora Vai fazer mais uma coisa Vai ser por aqui Vai ser por aqui Vai dar um pouquinho, Cleide Vai dar um pouquinho, Cleide Vai dar um pouquinho, Cleide Essa Essa aqui Vai dar um pouquinho, Cleide Vai ver aí Oh Cleide Uhul Só um pouquinho Vai dar uma pra câmera Perdi minha emprego aí J谁 Vai tudo bem? Vai Vamos, Cleide Uhul Vou acreditar Uhul Perdi minha emprego Uhul Wow Agora tu vai relaxar Vai só um braço e solta Vai só pra você pra casa Vai só pra cima do seu peito Vai só pra cima do seu peito Vai só pra cima do meu peito Vai junto do peito Olha, bacana Relaxa, Cleide Uhul Fica tranquila Olha lá outra câmera Uhul Atachem, tá cruzado Muito bom Tá bom Uhul Tá gravado Tá gravado Já nos braços, liberdade Bora Bora, só pra cá Essa coisa é muito prática Bora, vai Uhul Uhul Zero V Aberbrado Liberdade Uhul 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 Tá gravado Tá gravado Tá gravado Tá gravado Uhul Tá gravado Tá gravado Tá gravado Tá gravado Tá gravado E a gente pensa no coração Essa graça Essa graça Essa graça não pode tirar Nada Tá gravado Não, né Tá gravado Tá gravado Cheguei Mas a gravada Porque tá no coração Uhul Uhul Tá gravado Tá gravado Tá gravado Uhul Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada, desculpa. Valeu. Obrigada. Liga e leve e solta. Nem sujou o pé na areia. Obrigada. Eu estava preocupada em sujar o pé na areia. Eu falei que não vou nem sujar o pé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.